Mantendo a tradição durante as festas de fim de ano, o cortejo natalino reuniu dezenas de pessoas na Praça João Lisboa, um cortejo de reisados, reis e pastores com participação de grupos populares para contar a história do nascimento do menino Jesus. A Praça João Lisboa foi tomada por pastores, reis magos, anjos e vários outros personagens bíblicos que recontam a história do nascimento de Jesus, o verdadeiro presépio vivo que percorreu em cortejo as principais ruas do Centro Histórico de São Luís. Olha, chama a atenção da população para conhecimento da nossa cultura popular que é envolvida também com esse ciclo natalino. Os pastores e reis vão para as ruas e celebrar já o anúncio do nascimento de Jesus. Yasmin falou sobre a emoção de representar a mãe de Jesus no presépio. É emocionante porque ela é a mãe de Jesus e está representando ela assim para todos, não é todo dia, entendeu? Um evento tradicional e religioso que reúne pessoas de todas as idades, a exemplo de Dona Maria Vitória. A animação, eu gosto muito dessa alegria. Tradição que ganha as ruas e resgata a riqueza das comemorações natalinas de tempos antigos. Olha, o movimento é importante de resgate para que a gente tenha conhecimento dessas tradições para poder a gente fazer, de certa forma, salvaguardar esses bens que, às vezes, por falta de... São pessoas idosas que vão deixando de fazer e os jovens, às vezes, não se interessam. Precisa chamar a atenção para que esses bens não acabem. As comemorações de Natal em São Luís vão até 6 de janeiro, no dia de reis, com a tradicional queima de palhinhas.